Com cabelo é assim, tem gente que acha muito difícil cuidar dos lisos. Há quem diga que os encaracolados são mais trabalhosos, ainda tem os enroladinhos, os ondulados, aquele cabelo que parece que foi frisado e para cada tipo um desafio. Pois é, com os pelos dos pets não é diferente não. Agora imagine só quando a raça concentra as duas principais variações no mesmo animal. É o caso do poodle. E como cuidar desses pelos que são lisos, mas enroladinhos ao mesmo tempo? Esse é o assunto do papo animal de hoje. Então com a gente já sabe, doutora Alessandra de Gênova. Vamos começar, doutora? Pelo que mais importa, né gente? Saúde e depois a estética. É verdade que pelo bonito é sinal de saúde? Sim, Elaine, é verdade. Um pelo com vida, aquele pelo com brilho, macio, é sinal de que o animal está bem de saúde. E é meio parecido com a gente, não é? Porque unha, por exemplo, quebradiça, cabelo, quando começa a quebrar, cair muito, sinal que está faltando alguma coisa no nosso organismo. Com eles é parecido? Muito parecido. Então é exatamente isso. Um pelo quebradiço, opaco, unhas quebradas, descamando, também é sinal de que alguma coisa está errada. Então vamos falar do púldo, como cuidar desse bichinho que tem o liso e o enrolado ao mesmo tempo. Como é que a gente começa cuidando disso? O púldo, ele precisa de um carinho especial. O pelo dele é exatamente desse jeito que você está falando. Meio liso, meio enroladinho. O fato é que precisamos ter um cuidado especial, Elaine. E a escovação diária é fundamental. Tem que ser uma escovação meio carinho ali, né? Na brincadeira. Mas uma dúvida que é muito frequente, doutor, é que tipo de escova usar. Tem gente que acredita que o púldo precisa de um garfinho, que usa escova de humano, né? Dos tutores. Qual é o tipo ideal para o púldo? Bom, o púldo, nós temos aí no mercado uma infinidade de escovas. Mas tem o rastelo que ele penetra no pelo e ele vai desembaraçando. Desembaraçando. Mas isso tem que ser feito com muita delicadeza e muito carinho. Brincando, acostumando desde cedo, para que ele não venha se estressar com aquilo. A gente tem alguns exemplos aqui. Tem gente que não usa porque acha que machuca. Não é assim, né? Fazendo dessa forma, devagar, com carinho, com cuidado. E a mão sempre leve e praticamente mesmo desembaraçando. Você consegue. E por falar em desembaraço, vocês já devem ter vivido uma situação parecida ou souberam de algum pet que ficou, como dizem por aí, enosado. Cheio de nós, né? Qual é o risco, doutora Alessandra, para o bichinho que fica cheio de pelo embolado? Então, o que acontece, Helena, quando chega nessa situação, o ideal é fazer um banho e tosa. Contar com os profissionais específicos para esse caso. Porque pode dar mau cheiro, pelo pode ficar umedecido, isso pode ter problemas com fungo, bactérias. Então, o ideal é fazer uma tosa e começar tudo de novo. Atrai até mosca, né? Pode provocar a miase, né? A bicheira, como a gente conhece. Por falar em banho e tosa, de quanto em quanto tempo é o ideal, no mínimo? Você fazendo essa escovação diária, tomando esse cuidado uma, duas vezes ao dia, a cada 15 dias seria o ideal. Então, levar para um profissional, para um banho e tosa, tem a tosa higiênica, onde eles vão fazer uma tosa ali, onde tem o xixi, onde faz o cocô, para que não tenha nenhum problema de juntamento de pelo, de urina, de fezes, né? Então, é muito interessante a cada 15 dias. Profissionais especializados e produtos também, né? Eu imagino que não dá para dar banho no pudro com qualquer marca, né? Com qualquer tipo. De jeito nenhum, Elaine. Precisamos contar com os produtos de excelente qualidade. E aí, nós temos os nossos queridinhos da Chemitec, os shampoos dois em um. Que ele é shampoo e condicionador. Então, além dele limpar, lavar o pelo, ele vai hidratar esse pelo. E tem um cheirinho maravilhoso. No caso do Poodle, é importante que o condicionador faça parte, né? Isso, precisa hidratar muito bem esse pelo. Então, o shampoo da linha Chemitec, ele já conta com essa hidratação. Fica macio e tem um custo-benefício maior, porque você não precisa comprar dois produtos. A gente sabe que tem duas fragrâncias, né? Uma é mais refrescante e a outra. E só a outra é mais adocicada, que é a base do açaí. E a primeira mais refrescante, o herbal. Então, tem para todos os gostos. Perfeito. E por que será, doutora Alessandra, que em volta dos olhinhos dos pudos, a gente percebe muitas vezes, mancha ou uma coloração mais escura? Principalmente nos branquinhos, a gente percebe isso. O que é isso? Isso é a famosa, popularmente chamada, lágrima ácida. Na verdade, pode ser uma obstrução parcial ou total do canal nasolacrimal. Onde sai a lágrima? E aí, às vezes, começa a sair lágrima em excesso. Em contato com a bactéria do pelo, vai tingindo e dando esse mau cheiro. Então, tem que limpar. Como é que faz isso? Tem que limpar. Então, primeiro, se isso estiver acontecendo, a recomendação é procurar um médico veterinário para todas as orientações. Pode ser até um fator nutricional. Mas em casa, você vai limpando, deixando essa região bem sequinha e limpando com soro fisiológico umas duas vezes por dia para poder ter esse equilíbrio e normalizar a situação. Perfeito. Por falar em nutrição, a alimentação do pet interfere na qualidade do pelo? Nossa, exatamente isso, Elayne. É como nós. Se a gente come mal, começa a ter problema, né? Os animais também. Então, eles precisam ter uma boa alimentação, uma boa dieta nutricional para poder refletir no pelo e pele. Perfeito. Muito obrigada por mais informações aqui no Papo Animal, doutora Alessandra. E é isso, né, gente? Por isso o Poodle é conhecido como cachorro de madame. E muitas vezes premiado, justamente por causa desse visual aí que é tão variado quanto os cuidados que ele exige.